Fala galera, beleza? E a gente tá com mais gente no canal O vídeo de hoje vai ignorar o meu primo, gente De 5 anos eu vou ignorar ele Vai me dar muita dó, mas eu tenho que ignorar ele Pra eu conseguir Então gente, lembrando vocês que ontem eu ignorei ele No caso eu não pude mostrar Porque acabou batendo Mas eu ignorei só pra brincar mesmo Mas eu falei desculpa, não sei o que lá Ele ficou triste, mas aí a gente se resolveu E hoje eu vou fazer a parte 2 Só que aquela ali não conta não Então vamos considerar essa aqui a parte 1 Então deixa aquele seu like Se inscreva no canal aí que você ainda vai receber todos os meus vídeos Nesse vídeo eu vou tentar bater 5 likes Se bater 5 eu vou ter com a parte 2 Bem pior, ignorando o meu irmão Então Bora pro vídeo Vamos começar em 3 2 1 Começou O meu relógio é demais Então galera É O vídeo tá top O meu primo acabou de passar ali Só que eu não falei nada Eu fiquei com tipo Cara de triste Gente, lembrando que deixei muito like nesse vídeo Vamos tentar bater mais de 5 likes Se bater 5 eu volto com a parte 2 Mas se bater mais de 5 Eu vou ignorar todo mundo Tipo O meu irmão Ó O meu irmão Juan O meu outro irmão Eu vou ignorar os 3 Vai ter todo mundo junto sendo ignorado Então tem que bater 5 likes 5 likes Mas se bater mais Eu faço isso E essa parte 2 vai ser muito top Tô esperando o meu primo chegar aqui Vamos esperar Mil Tempo depois Tem mil tempo depois Tem muito tempo que eu tô esperando Não entendo Isso que aparece nos vídeos Eu tô falando Mas não Nossa Meu primo morreu Foi Tô brincando Mas tá demorando Eu tô aqui na casa do meu primo Gente Eu tô demorando muito Eu volto com vocês já já Porque Eu vou ver aqui o que ele tá fazendo E ver Se eu consigo Se a gravação Eu consigo puxar Confesso Voltei aqui com vocês Então eu acho que já tá vindo Porque a gravação Então deixa eu ver Então gente O ovo O ovo Eu vou jogar no carro do meu avô Gente Então temos que preparar Viu Jogar ovo Só que aí eu comprei ovo podre Pra eu jogar no carro Só porque Porque aí vai ser muito legal E eu inclusive Meu avô daqui a pouco Ele tá chegando com O ovo Jogar muito ovo Um de 200 Gente Ele falou comigo Mas ele desistiu Então galera Isso é isso Curte muito esse vídeo Porque o ovo Vai ser legal Eu aproveito Que faço um omelete Com o ovo legal Então pessoal Deixa muito like Não tentava ter nesse vídeo 5 likes É pessoal Eu acho que foi isso Eu acho que agora eu vou Eu vou beber água Então eu encontro vocês Na cozinha Amanda 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 Acho que já é uma coisa que vai Eu hein Então pessoal, eu acabei de beber ela aqui E eu tô com muitas rosas Eu acho que isso não é muito uma fome Mas assim, deixe o seu like no vídeo Lembrando que vamos tentar fazer 5 likes Muito like 5 likes é um massa Então a gente vai ali na varanda Brincar de futebol Que eu vou pegar ali a bola Bom, tô com o Zé Jardim Como eu disse, eu peguei aqui a bola A bola tá meio furada Então, aqui ó Amanda Amanda Tá engraçado? Então, ó pessoal Isso foi só coisa Ó pessoal, o que eu faço, ó Eu pego aqui Por favor, Amanda Deve sentar com você Eu vou voar Deixa o like Deixa eu sentar Vamos tentar fazer esse vídeo 5 likes, galera Esse vídeo do novo pessoal Que foi um vídeo pop Deixa muito like nesse vídeo Ainda bem que eu não tenho ninguém sentado comigo Eu tô aqui sozinha Vamos andar Sem ninguém, galera Tô sozinha na rede Bem que a rede pesou um pouquinho Pega uns quilos, não é? Pois, tudo bem? Então, vamos dar 5 likes 5 likes é o que eu peço a você É o que eu peço a você Dê 5 likes Vai A gente tá indo adiante Não quero mais a vida Não tem que abrir pra cocina, né? Mas eu não tô aqui Cadê o cachorro? Rabito? Ô Rabito Tinha Tinha Amanda Pra quem não sabe, gente O nome dele é Rabito É um cachorro muito danado Mas ele é muito fofo Amanda Nossa, cadê ele? Amanda Então, gente Deixa nos lives Nesse dia E eu falo nos lives Mas também se inscreva no canal Que é muito cartão Que ativa o sininho Cartão é Rabito Que ativa o sininho Ô Amanda Eu não sei a gente é com a Amanda 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 Como é que a gente passa, Amanda? É, gente Eu vou ter que Esperar Ou até a passagem Não observem nada, pessoal Não observem nada Porque eu gostei Então, pessoal A gente está no final Lembrando do novo Galera Bora aqui, galera Bora 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 Ai, ai Ai, ai Ai, ai De queiro Nossa Tá me desnovem Deixa a força Ai, ai Que rápido Cadê a Bita? Rápido Aguenta Aguenta Alô Piti Anda Ó, não pisa aqui não Tá escorregando Ok Vito! Ah, Vito! Tome, Vito. E, ó. E, ó. Ele é preguiçoso. Ele quer brincar. O que? O que? E agora? É, gente. A gente tem que ter uma coisa demais também. Então... Tá! Boa dia! Corre! Corre! Amanda! Espera, Amanda! Amanda, me espera! Amanda! 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 Então, gente, esse vídeo começa a stopper! Amanda! 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 Uuuuh! Tem prazer sem ninguém! Uuuuuh! Uuuuh! Oh, N Luciano, a gente vai... Tô brincando, gente. Galera, então gente, o peso aqui aumentou, engordaram 4 quilos em mil, nossa, tá até aqui. Amanda, Amanda, vamos subir, Amanda, Amanda, aí ele pegou, Amanda, Amanda, então gente, estamos aqui, ó. Vai, Bita. Olha que fofo. Ele é muito lindo, né, Bita? Cuidado. Então, galerinha, galerinha, voltamos com vocês já já. Então, galera, voltei aqui com vocês, mas eu já tô cansada porque tá, mano. Então, gente, ah, o ovo, o ovo, é. Eu tava lembrando aqui do ovo? Aí, amostra a bolha, amostra a bolha. Eu não vou poder fazer trollagem, pois o carro não vai poder. Eu não pude comprar, o entregador não trouxe, né, ele não pôde, trouxe problemas. Então, gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Então, encerrando esse vídeo... Ô, Ruan! Ruan, tô te respondendo agora. Tava te ignorando, pô, por algumas horinhas. Ai, agora eu, agora você, agora eu tenho que te ignorar? Não, é assim. Vai ter volta, né, Ruan? Vai ter volta. Tá bom, vai ter volta, gente. Então, esse vídeo foi muito legal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, vamos encerrar o vídeo daquele jeito, que é assim, ó. Tchau, galera! Fui!